Número 5, entrou em confronto com o governo da Mongólia por uma caveira de tarbossauro. Depois de um concorrido leilão no qual Leonardo DiCaprio também estava fazendo ofertas, Cage conseguiu adquirir uma caveira de tarbossauro por um preço módulo de 1,34 milhões de reais. O problema surgiu quando a autoridade da Mongólia exigiram que o devolvesse por ter sido retirado do país, já que nos Estados Unidos a propriedade privada de fósseis é legal, felizmente para a decoração da casa do Nicolas Cage. Mas na Mongólia não, o ator se negou até onde pôde com um conflito internacional à vista e por fim teve que devolver a caveira ao governo da Mongólia. E não consta que tenha pago nenhum centavo para o ator, ou seja, saiu no prejuízo.